Minha barriga dá umas arrancadas altas, mano. Vai dar o VI, mano. Ninguém come essa porra. Ninguém come, ninguém caga. Ninguém peida. Se peidar, caga, galera. Ninguém dá pra ver esse caralho. Poxa, eu queria cagar, mano. Poxa, eu queria cagar. Poxa, eu queria cagar. Poxa, eu queria cagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.